Com o novo código de posturas, supermercados, barbearias, salões de beleza e lojas poderão abrir 24 horas por dia sem uma autorização especial. A nova regra agradou alguns, já outros... Eu acredito que não tem necessidade disso, na minha opinião. Eu acho que não vai funcionar totalmente, pelo menos pra mim não vai alterar muita coisa. É bom porque o comércio de Goiânia está parado. Pra quem quer comprar, é muito bom. A Valdirene, que é comerciante há mais de 20 anos, tem hoje três lojas em Goiânia. Pra ela, a nova regra foi boa, mas a extensão do horário de funcionamento só deve ser colocada em prática durante as datas comemorativas. Pra gente será importante no final do ano, né? Que a gente trabalha até às 18h30 e no final de ano a gente estenderia até às 20h, às 22h. A nova legislação, que permite as atividades econômicas funcionarem 24 horas por dia, desde que não tragam risco à saúde pública, ao meio ambiente, à mobilidade urbana, à segurança ou à ordem pública, foi comemorada pela Federação do Comércio. Entendemos ser um grande avanço, porque isso possibilita que haja mais oferta de emprego para que o funcionamento aconteça. Acontece também a mais vendas, o comércio vai faturar mais, vai recolher mais impostos. O Código de Posturas é uma lei que determina regras que devem ser seguidas por pessoas e empresas dentro de uma cidade. O novo, aprovado pela Câmara Municipal, tem mais de 100 páginas e começou a valer essa semana. Ele substitui o antigo, criado em 1992. Essas empresas de baixo risco e de médio risco, elas vão ter o seu alvará emitidos de uma forma autodeclaratória. Então, com isso, vão ter uma agilidade muito maior. O novo código está disponível no site da Prefeitura e nas plataformas digitais. São muitas regras e por isso é importante ler, ficar por dentro de tudo, para não ser multado. Nós somos pela notificação para depois, se não for atendido, posteriormente uma autuação.